Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre ração. Qual a melhor ração para você dar para o seu cãozinho? Eu sou Vânia de Paula, médica veterinária do Pet Vida Saudável. Então, gente, escolha a melhor ração, não é uma tarefa tão fácil assim se você não tiver uma orientação do veterinário, porque tem muita ração disponível no mercado e fica difícil mesmo se você não entender como é que é dividida as rações, quais as categorias de rações, né? Tem três coisas que você tem que levar em conta na hora de escolher uma ração. Primeira coisa, você tem que entender essas três categorias de ração, qual é a melhor, qual que é a intermediária e qual que é a pior ração. A segunda coisa que você tem que levar em conta é qual a idade, qual a fase de vida que o seu cachorrinho está. Vai mudar muito de uma fase para outra os nutrientes que ele precisa para ter uma vida saudável, tá? E a terceira coisa é se ele gosta da ração, né? Tem que ser uma ração agradável para ele, senão não vai resolver. Então, vamos entender um pouquinho como é dividida essas três categorias de ração. Então, a primeira coisa que você tem que levar em conta, que você tem que lembrar, é que o cachorro é um carnívoro. Então, ele precisa de carne, né? Que é o primeiro ingrediente importante. E carne é o quê? É proteína. Então, essa ração que você vai escolher, ela tem que ter uma proteína de que origem? Origem animal, porque se ele estivesse na natureza, as presas que ele pegaria são animais, pequenos animais, que nem o lobo, né? Então, como é que você faz para ver isso em uma ração? Uma ração boa, que é uma ração que a gente fala que é super prêmio, a proteína, ela está escrita ali. O primeiro ingrediente tem que ser carne. Tem que estar escrito a carne e especificado qual carne. Se é uma carne de frango, uma carne de boi, uma carne de cordeiro, tá? A ração boa está escrita. Pode até ser uma farinha de carne, mas não pode ser o quê? Um subproduto de carne. Se a maior parte da ração é baseada em subprodutos de carne, se estiver escrito lá, aí já não é uma boa qualidade, né? Outro fator que você tem que levar em conta na hora da escolha são os carboidratos. Se no rótulo da ração estiver escrito muito, é, farinha de milho, farelo de arroz, essas coisas assim, já caiu a qualidade da ração. Uma ração boa tem grãos, grãos de milho, né? É um exemplo, tá? Então, você vai notar isso na ração. Uma ração super prêmio, que é essa de melhor qualidade, ela tem que ter, então, uma proteína de origem animal, o carboidrato, a base deles serem grãos, não farelos, né, de grãos, e não pode ter conservante e nem corante, tá? O corante, gente, essa é uma dica, assim, que você tem que guardar. Se a ração é colorida, colorida demais, o fabricante está querendo encher os seus olhos, não os olhos do cachorro, porque o cachorro não identifica a cor que nem a gente. Então, pra ele, tanto faz se a ração é colorida ou não. Se a ração é muito colorida, então você tem que parar pra pensar. Por quê, né? Então, não deve ser uma ração de muito boa qualidade, tá? Outra coisa que você tem que pensar na hora de escolher é a idade do cãozinho que eu falei pra você. Assim, o filhote, ele precisa de muito nutriente. Se você for parar pra pensar, o seu Bernardo, por exemplo, ele começa a vida pequenininho, com gramas, e vai terminar ali enorme. Então, o cachorro desse precisa de muito nutriente pro crescimento. Então, o filhote requer uma ração melhor, né? E tem que ser a ração de filhote, que ela já tem a quantidade certa de proteína, de carboidrato, tá? Um adulto, o que você tem que pensar na hora que você for escolher uma ração pro adulto? Como é o meu cachorro? É um cachorro agitado? Não é um cachorro sossegado? Meu cachorro já tá gordinho? Meu cachorro foi castrado? Ele pode ficar gordinho? Tudo isso você tem que levar em conta, tá? A outra coisa que você tem que pensar, se ele for um vovozinho, aí já não é tudo que ele pode mais, tá? Já tem que diminuir o sal, a proteína em quantidade menor, e tudo isso vai forçar o rei lindeio, vai forçar o coração, e você tem que pegar as rações que já são selecionadas pra essa fase de vida deles, tá? Isso você só vai encontrar em rações premium ou super premium. As rações mais fracas, que são as rações stand, elas não têm essa divisão de categoria. E a hora que você vai ler o rótulo, você vê que tudo nela, a maioria é uma proteína de origem vegetal. E a maioria é subprodutos, farelos. Então, gente, o que eu falo pra vocês é o seguinte, eu sei que um dos fatores que decide a escolha da ração é o preço, né? Às vezes não tem como pagar. Mas você tem que pensar no custo-benefício da ração. Se você dá uma ração de boa qualidade, o cachorro vai comer menos, vai aproveitar mais a ração, os nutrientes, e vai fazer menos cocô. Quer dizer, você vai economizar na ração, ele vai comer menos, vai aproveitar. Do que comer uma ração ruim, ele vai ter que comer uma quantidade grande, e não vai aproveitar nada, tá? Pensa bem nisso na hora de escolher. E a terceira coisa que eu falei, que é muito importante na hora da escolha, é se o cachorro vai gostar da ração. Então, você compra um pacote pequeno pra ele experimentar. Não compra logo um grande, vê qual o sabor que ele prefere. Ele gostando, aí sim, você vai lá e compra um pacote grande pra ele. E nunca troca de ração, sempre. O cachorro precisa se acostumar com a ração, e essa troca de ração pode fazer ele passar mal, tá? Espero que você tenha gostado das dicas. Se você gostou, curte, compartilha. Informa um amigo seu que também tem dúvida de qual é a melhor ração pro cachorrinho dele. Obrigada!